Boa tarde, boa tarde Ana, boa tarde Azenha, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui. Ícaro Chaves me deu uma excelente entrevista quando eu fazia o Viu Mundo, né, quando eu tava no Viu Mundo, o Ícaro denunciou naquela entrevista que foi muito boa a privatização da Eletrobras, ô Ícaro, nos explique o que está acontecendo nesse momento que você está sendo vítima de perseguição interna, dá o contexto pra gente, explique o que está acontecendo. Então, Azenha, na verdade a perseguição que existe lá, ela é geral, né, a Eletrobras foi privatizada em junho do ano passado, assim, nos últimos, um dos últimos atos do governo de triste memória de Bolsonaro, né, o governo antinacional de Bolsonaro, e de lá pra cá o que nós temos visto é um processo de, primeiro, de destruição, né, inclusive daquele patrimônio que é o mais importante de uma empresa, especialmente de uma empresa num setor tão sensível quanto o setor elétrico, que é o patrimônio intelectual dos trabalhadores. Então, nós estamos tendo um processo de demissão generalizado na empresa, que é muito grave. Só pra você ter uma ideia, no começo do governo Temer, a Eletrobras tinha 26 mil empregados, agora, ela está com um pouco mais de 8 mil, e eles querem demitir mais, mais 1.500 pessoas até abril do ano que vem. Então, está tendo um processo muito grande de perseguição às lideranças, todas as lideranças que fizeram essa luta, foi uma luta muito longa contra a privatização. A privatização foi anunciada no governo Temer. Então, desde esse período, houve uma resistência muito grande, os trabalhadores impuseram uma resistência muito grande a esse processo de privatização, tivemos uma articulação política muito importante também, para a gente conseguir mobilizar setores políticos importantes no parlamento brasileiro, na sociedade como um todo, na mídia, foi um processo muito contestado esse de privatização, e para o desespero dos privatistas, quem ganhou as eleições foi o Lula. E isso, para eles, é um problema sério, porque hoje o presidente da República, ele empreende uma luta pela retomada da influência da União na Eletrobras, porque a gente tem que lembrar que, apesar da privatização, a União ainda possui 43% das ações com direito a voto da Eletrobras, mas está restrito a votar só com 10%. E isso está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, e evidentemente que, como nós estamos nessa luta também, e nós somos a parte mais frágil, a empresa parte para cima dos trabalhadores, e esse processo de demissão que eles movem contra mim, é uma tentativa de intimidação das entidades sindicais e dos trabalhadores como um todo. Deixa eu fazer uma apresentação até do Ícaro, para a nossa audiência. O Ícaro é um trabalhador da Eletronorte, há muito tempo, né, Ícaro, já, sou a formação em engenharia. Sou engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista. Só um parêntese aqui, viu, Azenha, eu e Ícaro estudamos juntos no ensino médio, no ensino médio técnico, na Escola Técnica Federal de Goiás, hoje Instituto Federal. Ícaro, conta tudo da Ana, então. Era melhor aluno. Era melhor aluno. Melhor aluno, mas a gente fazia muito movimento estudantil, né, então a gente se conheceu também muito no movimento estudantil, e a gente, naquela época, viu, Azenha e a nossa audiência, estávamos lutando contra o governo Fernando Henrique, contra uma mudança que eles estavam promovendo ao ensino técnico no Brasil, né, na época era o decreto 2208, então a gente vinha para Brasília quase toda semana fazer manifestação, então a luta do Ícaro vem desde aí, desde secundarista, depois se formou em engenharia, passou no concurso para a Eletronorte, e é um dos grandes lutadores, foi um dos grandes lutadores aí no processo, né, contra a privatização da Eletrobras, e aí sobre isso que eu queria te perguntar, Ícaro, as chances de reversão desse processo, como vocês enxergam, qual é o rumo da luta neste momento com relação a Eletrobras, a recuperação da Eletrobras, e outros processos de privatização que possam também estar, que já estavam em curso, podem ser interrompidos, queria que você nos atualizasse sobre essa pauta. Então, sobrou pouca coisa no Brasil para privatizar, isso aqui é verdade, então a Eletrobras, ela foi, digamos assim, a joia da coroa do governo Bolsonaro, né, foi a grande coisa que eles entregaram, né, o governo Bolsonaro teve o apoio do capital, não é porque gostavam das bobagens que ele falava, é porque ele favoreceu o capital, então a privatização da Eletrobras foi claramente isso, né, uma privatização dirigida a determinados grupos econômicos, só que nesse processo eles deixaram, eles tentaram ser muito espertos, né, e acaba que deixaram algumas brechas, então o que que aconteceu, Ana, inclusive algo que é extremamente atual, porque nós estamos tendo agora um processo de privatização nos estados, muito forte, né, o governo, o governo Loura interrompeu as privatizações, felizmente, graças à luta do povo, elegeu um governo de reconstrução nacional, né, não uma continuação do Bolsonaro, então os processos foram interrompidos de privatização em nível federal, mas em nível estadual a privatização segue com muita força. E essas privatizações que têm sido tentadas agora no âmbito dos estados, especialmente no setor elétrico, e aí eu cito os casos da Copel no Paraná, da CEMIG em Minas Gerais, e também da Sabesp, né, que é o setor de saneamento também, aí em São Paulo, eles pretendem utilizar o caso da Eletrobras como paradigma, e isso é muito sério. Como é que foi feita a privatização da Eletrobras, né? Uma privatização clássica, você vai lá e faz um leilão, olha, essa empresa aqui vale tanto, né, faz lá um lance mínimo, quem dá mais leva. Ok, tem uma competição, tem uma concorrência, e o Estado vai arrecadar o máximo possível. No caso da Eletrobras não foi assim que foi feito. O que eles fizeram? Eles fizeram um processo de aumento de capital. Em troca do direito de aumentar a conta de luz, que é o processo de descontização que nós já estamos passando e nós vamos sentir logo, logo, o aumento da conta de luz por conta da privatização, a Eletrobras, ela teve o direito de aportar um capital na empresa e aumentar a participação privada. Então aumentou a participação privada e essa participação passou a ser maior do que a participação pública, e assim foi privatizado. Então não houve venda de ações, não houve venda da empresa, houve um aumento de capital no qual a União não participou. Então a União que tinha 70% da Eletrobras, agora tem 43%. Mas aí eles pensaram, ora, mas imagina que vem um outro governo com 43% das ações, qualquer acionista manda na empresa. Então a Eletrobras poderia facilmente voltar para o controle do governo, caso o governo fosse o governo do presidente Lula, por exemplo. Então eles colocaram uma cláusula que diz o seguinte, independente do tanto de ações que você tem, você só vota com 10%. Só quem tinha mais de 10% era a União, era o governo federal. Então foi prejudicado nesse aspecto. E é justamente esse mecanismo que a Coppel, por exemplo, está querendo usar na sua privatização, que o governo do Paraná quer usar. Porque fica muito fácil a Zênia. Imagina a situação. Eu tenho uma empresa que tem 51% de participação do governo, do Estado, por exemplo. Aí se eu baixar para 49% e limitar o poder de voto a 10%, então eu comprei uma empresa investindo 2% do capital da empresa. É genial. Porque você pega o governo como o maior acionista, mas que não manda em nada. Então isso gerou uma escola que evidentemente é absurdo. E isso está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Então o governo Lula impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, questionando essa limitação, que prejudicou apenas a União. De maneira que hoje, o que acontece? Nós temos um grupo econômico, que é o grupo 3G, que todo mundo sabe o que fez as americanas, por exemplo, que controla a Eletrobras. E eles controlam a Eletrobras, assim, com menos de 0,5%, menos de 0,5% das ações ordinárias. Então com menos de 0,5% eles conseguem dominar o conselho de administração, indicar os diretores e tudo mais. E o governo com 43% não consegue indicar um conselheiro, nada, não manda nada, não apita nada. E é isso que virou moda, gerou uma escola. Então isso precisa ser interrompido. Porque assim, a privatização é muito ruim, faz muito mal para o país. Mas isso não é só uma privatização, isso é uma espoliação, não, isso é um roubo. Então isso tem que ser interrompido. É a escola Daniel Dantas, de não botar nenhum tostão e mandar na empresa. Exatamente. Vou lembrar uma coisa para você repercutir. Maria Maria, lembra, o ex-procurador federal Marcelo Freitas, que ajudou a privatizar, pediu exoneração, foi eleito membro do Conselho Administrativo, com salário de 110 mil, é verdade isso, Ícaro? É, por essas e outras que eu estou sendo demitido. Porque, você sabe, é uma empresa privatizada, como eu disse, e o objetivo dos caras é isso, calar e silenciar as pessoas. Mas, Azen, é exatamente o que aconteceu. No caso da Eletrobras, houve um fato que me lembra um pouco o que aconteceu na máfia russa. Então, os próprios dirigentes das empresas estatais viraram donos. Não foi isso, Ana? Aconteceu muito isso lá na Rússia, naquele processo lá do Yelts. Então, o que aconteceu? Os anos 90 na Rússia, os anos 90 na Rússia foi isso. Então, o cara era gerente, era dirigente de empresa e virou dono. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, nesse processo de privatização, houve uma série de agentes públicos que atuaram. Então, esse senhor, por exemplo, ele é procurador da AGU, da Advocacia Geral da União, aí foi colocado no governo Temer para ser conselheiro da Eletrobras estatal, o que é normal, colocar funcionários públicos para serem conselheiros de empresas estatais, ajudou a privatizar a empresa, depois de privatizar a empresa, e lá, enquanto a empresa estatal, ele ganhava um... quem conhece, de fato, as empresas estatais, esse salário de conselheiro de empresa estatal é um salário muito baixo, 5 mil, 6 mil reais, não é nada, esse absurdo. Agora, como a empresa privatizou, aí a primeira coisa que eles fizeram foi aumentar absurdamente os salários. E aí, esse 110 mil é só o salário de janela, tá? O que esses caras ganham de bonificação... Olha, eu não vou falar aqui, mas multiplica algumas vezes. Então, assim, é um negócio absurdo. Então, não foi só um, não foi só esse. A maioria dos dirigentes da Eletrobras estão desde o governo Temer, o próprio presidente da Eletrobras foi indicado pelo governo Temer, e foram vários funcionários públicos que fizeram isso. Então, o sujeito foi lá, como funcionário público, privatizou a empresa, entregou a empresa, depois disso, a empresa foi privatizada, ele foi para a empresa privada para ganhar um alto salário. Ou seja, privatizaram para eles mesmos, né? Foi uma ação entre amigos, algo escandaloso. Como nós estamos denunciando isso, eles estão vindo para cima da gente, com muita força. E quais são as estratégias aí? Acho que vou passar para o Azenha, vamos fazer aqui nós dois uma última pergunta para ti, Icaro? Só se você puder nos dizer rapidamente quais são essas estratégias para defender, né? Ser um funcionário concursado da empresa e tudo mais. Não sei se o Azenha tem mais alguma pergunta também. Não, é isso. Primeiro, agradecer pela sua ótima entrevista e saber se existe alguma, além dessa ação que está no STF, se existe algum outro tipo de ação para reverter essa escandalosa privatização da Eletrobras? Então, Azenha, primeiro, com relação, Iana, com relação à estratégia, estratégia de defesa, vamos lutar aqui, jurídica, administrativamente. Aqui faz parte da estratégia de defesa, é importante a solidariedade da esquerda, né? Porque, como eu digo, não é só um indivíduo, é uma categoria toda que está sendo massacrada. O clima de terror que existe dentro da empresa, terrorismo total. E um setor que é vital, né? Então, você imagina. Inclusive, nós estamos tendo situações muito perigosas, acidentes de trabalho, o número de acidentes de trabalho aumentou absurdamente, nós tivemos óbitos. Gente, quem mexe com eletricidade, se você imagina tomar um choque numa tomada de 220, imagina o que é um acidente com 69 mil volts, com 230 mil volts, queda de torre. Nós estamos tendo acidentes graves na empresa. Então, a categoria realmente está em uma situação muito difícil. E a gente só quer trabalhar em paz, só isso. Na verdade, com relação à estratégia, é isso. É o governo federal que tem que estabelecer a estratégia. Nós, particularmente, do movimento sindical, nós achamos que tinha que reestatizar a Eletrobras. Tinha que ter uma medida provisória para cancelar aquela privatização. Tinha que ser feito isso. Agora, o governo, evidentemente, nós não elegemos um parlamento favorável. Então, o governo adotou essa estratégia, que é uma estratégia de, pelo menos, voltar a ter influência no setor que é vital para a economia do país. Por que, Azenha? Olha só, você pode importar cimento, você pode importar arroz, você pode importar petróleo, mas se faltar energia, não tem como você encher um navio de energia e importar. Então, do jeito que nós estamos hoje aqui, sinceramente, hoje, felizmente, o Brasil tem uma situação de baixo crescimento econômico. Nós vimos de um processo de baixo crescimento econômico, agora que o Brasil volta a demonstrar uma reação na sua economia e de chuvas excepcionalmente favoráveis. Agora, basta uma seca. Nós vimos isso não tem muito tempo. Em 2021, estava se discutindo racionamento. O setor elétrico é assim. Se chove, a energia está barata. Se não chove, a energia fica cara. E, o que é pior, pode faltar, porque o nosso sistema é baseado em hidroeletricidade e vai ser durante muito tempo ainda. Então, o que nós estamos falando aqui é de entregar o controle do setor elétrico brasileiro e o preço da energia que a gente paga para um determinado grupo privado, que, diga-se de passagem, não tem como marca a responsabilidade. É só ver o caso das americanas. Então, assim, esperamos que o governo federal acelere o processo. É claro que a iniciativa agora a bola está com o STF. Os ministros do STF têm que decidir se você pode simplesmente espoliar o patrimônio da União sem dar nada em troca, ou se não, se nós vamos colocar um limite nesse processo, inclusive com relação às outras privatizações que têm acontecido. Então, é fundamental que a sociedade se mobilize no sentido de que o próprio Supremo decida logo sobre esse caso. muito bom, Ícaro. Obrigada demais por você ter vindo conversar com a gente. Né, Luiz? E força aí, hein, Ícaro? Estamos contigo e não abrimos. Eu te agradeço a oportunidade. Aliás, sempre, né, a fórum sempre dá oportunidade para a gente. E é isso, né? Nós temos um país para reconstruir. Vamos à luta. Com certeza. Beijo grande. Até a próxima. Até mais.